Começa hoje aqui no RJ a série de entrevistas com os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem dos participantes foi definida por sorteio com representantes de todos os partidos. Pela ordem, nosso primeiro entrevistado será Rodrigo Maia, do DEM, que concorre pela coligação Um Rio Melhor para os Cariocas. Edmilson Ávila também participa aqui da nossa entrevista. Candidato, muito obrigada pela presença. O nosso tempo de entrevista vai ser de 12 minutos, com tolerância de 30 segundos e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Vamos lá, candidato. Primeira pergunta. Nesse fim de semana, só teve uma baixa importante aí na sua campanha. O seu coordenador de campanha, Marcelo Garcia, que foi secretário do prefeito Cesar Maia, deixou a função depois que seu aliado, Antônio Garotinho, foi para o programa de TV fazer críticas à atitude do prefeito Eduardo Paes ao apoio da prefeitura aos homossexuais, a políticas voltadas para os homossexuais, a parada gay. Marcelo Garcia saiu e divulgou até uma carta que eu vou ler com alguns trechos. Eu juro que gostaria de entender por que tanto ódio ao falar de gays. Na prefeitura Cesar Maia, apoiávamos a parada gay. Na prefeitura Cesar Maia, iniciamos o projeto mais importante no país de proteção a travestis. Para o senhor Rodrigo Maia, quem é que está certo nessa bica? Olha, primeiro, uma boa tarde é uma grande oportunidade. O Marcelo era um consultor remunerado do partido, com grandes qualidades. Por essa posição, foi secretário do prefeito. Agora, a nossa posição é uma posição que respeita as liberdades, nunca foi diferente, a nossa história não é diferente disso. Agora, nós temos posições, o nosso partido é um partido conservador e o Marcelo sempre soube disso. Todos, aliás, sabem disso. Então, já que vamos tratar de valores, vamos tratar do que interessa, que os valores de cada um dos candidatos. Eu tenho uma posição clara e dei uma entrevista na Veja e deixei isso claro. Fui perguntado, você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não, eu sou a favor da união civil. Você é a favor da adoção por pessoas do mesmo sexo? Não, eu não sou a favor. Não significa que eu não tenha todo o respeito e respeite a liberdade de cada um. O que o governador Garotinho falou, falou de hipocrisia. Não falou nada contra os homossexuais, ele falou ao contrário. O senhor, por exemplo, falando... O que se tratou foi de uma hipocrisia, de se tentar ter os dois lados ao mesmo tempo, apenas. Agora, eu acho que é importante que a gente deixe claras as posições, porque os valores de cada um e o presidente Fernando Henrique... Mas o senhor apoia a parada gay, por exemplo? Se eleito, a prefeitura vai continuar apoiando a parada gay? A prefeitura vai liberar que cada um dos movimentos possa ocorrer. O que não se pode é politizar, e muito mais se politizar pelo outro lado. Mas vai apoiar a parada gay ou não? Ou vai deixar de apoiar? O prefeito César Maia sempre teve parada gay no governo César Maia, não significa apoiar. Significa que todos os movimentos têm liberdade para se expressar. A prefeitura investe hoje na imagem do Rio como uma cidade que recebe bem os turistas gays. O Rio foi eleito o melhor destino para o turismo gay. Essa campanha vai continuar numa possível administração sua? Não, isso nós somos contra. Nós queremos vender o Rio como a melhor cidade do mundo para receber todos os turistas, não apenas os gays. Isso nós discordamos. Então o senhor vai parar essa campanha? A campanha é de se vender. O senhor não quer levar adiante essa imagem do Rio de Janeiro? Eu quero que o Rio seja o porto para todos os turistas. Independente de ser gay ou não ser gay, cada um tem o direito de ser o que quiser. Agora, a campanha do Rio como porto do sexo, porque o que está sendo vendido no Rio não é o turismo gay, é o sexo. É só você ver o vídeo que o governo Eduardo fez. Na verdade, o Rio foi eleito o melhor destino para os gays. Sim, mas é só você ver o vídeo que foi vendido. Na minha posição, o Rio tem que ser vendido como a cidade mais bonita do mundo, a cidade que tem o povo mais bonito do mundo, independente da sua orientação sexual. A orientação sexual não é a coisa mais importante. O mais importante é que o Rio possa receber a todos, as famílias, aos gays. Então, não há nenhum tipo de problema nisso. Eu acho que o importante é que cada um coloque o seu ponto de vista. Eu estou colocando o meu aqui. Eu tenho posições de um partido que é conservador. Vamos falar dessa relação aí. César Maia entra no garotinho, que nunca foi uma relação boa. Na verdade, foi muito difícil, marcada por troca de acusações. Em determinado momento, o ex-governador chegou a questionar a honestidade do seu pai e a honestidade do senhor. Essas histórias não reforçam a crítica de que a aliança entre os dois grupos é apenas para atacar um adversário comum e não por afinidade política? Não, nós construímos, eu e a Clarice construímos uma aliança. E essa aliança foi construída em base a um programa. E o programa está aí, nós estamos prometendo e nós estamos propondo coisas importantes para a população. Por exemplo, a juventude, que esse é um termo importante. Nós estamos propondo o Rio Profissa, nós vamos profissionalizar 80 mil jovens na nossa cidade que estão entregues ao crack. Nós queremos aqui tratar das nossas propostas e que o cidadão saiba dos nossos valores. César Maia, garotinho, não são candidatos. César Maia é candidato a vereador, César Maia não é candidato a prefeito. Eu fiz uma aliança com o PR, nós deixamos isso claro para a população. Nós temos uma aliança que tem propostas. Na área de saúde, nós vamos contratar 3 mil novos profissionais para poder melhorar o atendimento do cidadão. Na área de educação, nós vamos voltar com a política salarial do prefeito César Maia para os servidores. Você sabe qual é a diferença? Perdão, candidato, mas em toda entrevista que o senhor concede, o senhor tem que falar sobre essa relação, a relação entre Antônio Garotinho e César Maia. Isso não tem atrapalhado a sua candidatura? Não trouxe mais problemas do que benefícios da sua candidatura? Não, muito pelo contrário. O eleitor vai decidir no dia 7 de outubro de forma democrática. Eu não estou escondendo minha chapa, a Clarissa me avisa. Agora, você professor, você vai voltar a ter a política salarial do prefeito César Maia. Você sabe quanto você perdeu com a política salarial do Eduardo Paes? 7 mil reais por ano. 30 mil reais em 4 anos. Nós queremos que os servidores voltem a ser valorizados. Nós queremos que os servidores... Queria então pegar aqui o gancho para falar de um dos grandes desafios para o futuro prefeito, que vai ser a tocar as Olimpíadas Rio 2016. Tivemos na gestão César Maia os Jogos Pan-Americanos, em que o prefeito César Maia era oposição à então governadora Rosinha, era oposição ao presidente Lula. E o senhor, se eleito, vai ter que tocar as obras para os Jogos Olímpicos, sendo oposição ao governador Sérgio Cabral e à presidente Dilma. Como não deixar que as brigas políticas interfiram no PAN? Você acha que esses desentendimentos podem, aliás, interferir nas Olimpíadas? Olha, quem fez o Pan-Americano? Vocês lembram? César Maia com o Lula. Adversários políticos. E o Pan-Americano gerou as Olimpíadas. Não há problema nenhum. O que nós não podemos é fazer uma equação, uma política, aonde que o alinhamento político é o que resolve. Quero lembrar, o alinhamento político no passado foi feito na ditadura. Então, vamos dar ao Carioca o direito de escolher as melhores propostas. É claro que a presidente Dilma, o governador Sérgio Cabral, não vão prejudicar a cidade, porque o Carioca, não sou eu não, quem vai escolher são vocês. Será que a decisão de vocês tem que ser aquilo que quer o Sérgio Cabral, nessa política autoritária? Não. Você vai ter o direito de escolher, porque nós vivemos numa democracia. E você escolhendo, pode ter certeza que as minhas parcerias com a presidente Dilma e com o governador Sérgio Cabral serão administrativas. O que a gente não pode aceitar é que nos últimos anos, o governo de Estado, o Estado do Rio, fechou 7 mil leitos no Estado do Rio de Janeiro. Por isso que a saúde piorou tanto na nossa cidade. Já que você está falando de saúde, o atual prefeito, ele construiu 66 clínicas da família, promete, caso seja reeleito, construir mais 70. Se o senhor for eleito no lugar dele, o senhor vai construir essas 70 clínicas ou o senhor vai parar? Olha, nós vamos botar para funcionar o que não funciona. São 66, você sabe que não funciona. Aliás, o Eduardo mente. Mas claramente, o senhor vai continuar construindo ou o senhor para o problema? Olha, uma coisa de cada vez. O cidadão tem reclamado muito. Não adianta construir se não tem médico. Precisa de médico. É isso que é a nossa prioridade, contratar 3 mil novos profissionais de saúde. Você pode ter certeza que muitas coisas que o Eduardo diz não são verdade. Por exemplo, ele disse outro dia no debate, 2 milhões e 500 mil pessoas já foram atendidas na clínica da família. Como é que pode se o número de pessoas que não tem plano de saúde na cidade é exatamente de 2 milhões e 400? Se ele tivesse atendido com 2 milhões e 500, todos os cariocas teriam sido atendidos. Você foi atendido por algum médico da prefeitura hoje ou você bateu na porta da UPA, depois bateu na porta da clínica da família e deixou de ser atendido? Candidato, claramente, o senhor vai continuar ou não? Olha, eu vou primeiro contratar médico. Primeiro eu vou contratar 3 mil profissionais para que os hospitais que estão abandonados, que as pessoas estão no meio dos corredores, possam ser atendidos. Eu vou colocar para funcionar as 60... O senhor não vai construir novas clínicas? Eu não posso construir algo se o que existe não funciona, Edmilson. Não funciona. Eu peço a você, se quiser, vamos juntos. Não funciona a clínica da família. Hoje você vive num ping-pong. O hospital te manda para a clínica da família, que te manda para a UPA, que te manda de volta para o hospital. Você está sendo respeitado. No meu governo, nós vamos contratar servidores. Você vai ser atendido com hora marcada, para exame e para consulta. Candidato, vamos falar de uma outra questão importante aqui. Saneamento em favelas. Na gestão Cesar Maia, a prefeitura pediu para assumir essa responsabilidade pelo saneamento nas favelas. E o que se vê até hoje é muito esgoto ao céu aberto. Pouco avançou, pouco foi feito. Tanto que a CEDAI agora retomou esse trabalho nas favelas pacificadas. Sua proposta é a prefeitura assumir de fato e fazer saneamento nas favelas ou voltar tudo para a CEDAI? Olha, o Favela Bairro vai voltar. O Eduardo acabou com o Favela Bairro. Você que mora em comunidade sabe, 600 mil cariocas foram atendidos. Mas, infelizmente, o resto ficou sem atendimento. Nós vamos voltar com o Favela Bairro e nós queremos que o Estado cumpra o seu papel. Centenas de estações de tratamento. Eu fui à comunidade do Piraquê, em Pedra do Guarati, que terá uma estação pronta, parada há quatro anos. Vocês não podem esquecer que o Eduardo já é prefeito há quase quatro anos e não fez nada. O que eu quero? Eu quero, já que o saneamento da Zona Oeste foi municipalizado, nós precisamos que a CEDAI também municipalize o saneamento e a água da Zona Sul. Porque na Zona Sul dá lucro. E com o lucro do saneamento da Zona Sul e da água, nós vamos financiar de forma mais rápida o financiamento das pessoas que mais precisam. Porque é assim que se faz política. Aqueles que têm uma situação melhor como na Zona Sul, onde o saneamento já está constituído, onde há lucro da CEDAI, esse lucro precisa voltar para as pessoas que mais precisam. Fora o Favela Bairro, financiado pelo BIT, que vai voltar e as comunidades vão voltar a ter saneamento feito pela Prefeitura. Candidato, vamos falar de transporte agora. O senhor diz no seu programa de governo que o senhor afirma nele que vai permitir que o transporte alternativo use a faixa seletiva. Nós podemos concluir, então, que as vans vão poder usar corredor do BRS no centro, Zona Sul também, Zona Norte, quando chegar? Isso, isso. A transporte alternativo, respeito à lei 3360, foi feita no governo Cesar Maia, que está sendo desrespeitável. Vocês estão sendo humilhados. Agora o Eduardo diz que é amigo das Kombis e vans. Mas as Kombis e vans têm um papel importante, porque à noite... Eles vão usar as faixas? À noite, Edmilson, vão usar as faixas. À noite, você sabe que os ônibus somem, e o que sobra para cada um de vocês andar são as vans. Então, nós vamos respeitar a Lei 3360, as quase 6 mil licenças que foram dadas, ponto de embarque e desembarque, e sim, no BRS, eles vão ter direito de participar, porque eles são transportes por lei. Perdão, candidato, nós consultamos dois especialistas, um da PUC, um da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os dois dizem a mesma coisa. Vai diminuir a velocidade dos ônibus, e que vans não é para fazer trajeto longo, é para fazer trajeto curto, para servir como alimentador. O senhor não vai atrapalhar os ônibus? Não vai atrapalhar a população? Quem atrapalha você é o ônibus, que às 6 da manhã coloca pouco ônibus, que quando coloca nos trechos mais longos as empresas de ônibus, some com o ônibus a 2,75 e põe o ônibus com ar-condicionado a 8, 9 reais. É isso que acontece hoje no Rio de Janeiro. As empresas de ônibus é que desrespeitam o passar. Vamos passar a respeitar, porque nós vamos cobrar firme as empresas de ônibus para que elas passem a respeitar. Aliás, as empresas de ônibus são talvez o único segmento nessa cidade que não pagam imposto. O ISS das empresas de ônibus é 0,01 real. É um escândalo. Então vamos auditar as empresas de ônibus e vamos trabalhar assim integrado. Ônibus e vã. E no futuro, nós vamos botar dinheiro, porque no futuro o que nós queremos é que os trens e os metrôs passem a funcionar com qualidade nessa cidade. Candidato, nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para o senhor. Ninguém administra nada sozinho. O senhor pretende convidar seus aliados Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho e César Maia para algum cargo, não possível, governo seu, para ser parte do seu secretariado? Olha, a governadora Rosinha, prefeita Rosinha, vai ser reeleita com mais de 70% dos votos em campo. Na verdade, ainda há uma dúvida sobre a candidatura dela, né? Ela foi impedida e está com uma liminar para disputar. Eu acho que essa é uma questão da justiça, não é questão da política. E os demais, César Maia e Antônio Garotinho? O governador Garotinho, deputado federal, tem o cargo. E César Maia vai ser vereador da cidade e vai dar uma contribuição. Agora, vocês podem ter certeza que todos que prometem aumento para servidores não têm a equipe que nós temos. Então, eles não serão seus secretários. A equipe que nós temos com César Maia na área de finanças, que garantiu aumentos reais. Olha, vou lembrar aqui, no governo César Maia e os professores ganhavam, o aumento real era o dobro do aumento que o Eduardo dá. Então, nós vamos ter uma equipe, independente das pessoas, uma equipe que vai, de fato, valorizar o servidor público. Candidato, já estamos aí, passamos os 12 minutos dentro do tema de tolerância. Muito obrigada pela presença aqui no RJ Primeira Edição. Boa sorte na campanha. Obrigada. Muito obrigada. Até mais, Edmilson.